Sua batalha, seu estilo. Caralho, eu não vou querer morrer. Eu não vou querer morrer. Eu não vou querer morrer. Eu não vi, rapaziada. Aqui de saúde. Vou pegar a arma aqui, meu pai. Tô gravando e eu tô gravando. O meu foi a batida. Ô filho de rapariga. Vai atirando no filho de rapariga? Tô gravando agora. Tô gravando agora, meu filho. Atirando no cara. O cara não morre nenhum. Tô gravando. Oxi. Esse cara tá me atirando de cima. Nossa. Fica sacanagem. Deu me perdoar assim. que a serena. Tá aguda a serena. Que a serena. Ainda vem que eu tô arrumado, que eu tô arrumando. Vamos lá. 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 Oh, filho da puta. Vamos lá. Vamos lá.